Eu vou falar uma coisa aqui, mas é só para quem está acordado, para você dar glória. Essa semana, tudo que estiver bloqueado, Deus vai desbloquear. Essa semana, o que estiver travado, Deus vai destravar. E o nome dele vai ser glorificado. Você crê nisso? Você está uma aplaudida no nome do Eterno? Cadê? Cadê o teclado? Cadê? 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 É porque amigos me traem Não sei quem tem prazo É que o encanto são Aí na caminera tá Aí na caminera tá É porque não há pra mim Não sei quem tem Não sei quem tem Tu és minha força Tu és a minha Não sei quem tem Não sei quem tem Eu morro de meus pais Mesmo que você me traia Sei que te acham Eu encontro um salmão Eu não quero ouvir você mais A vida está inteira, não Eu nunca pensei A vida está inteira, não Eu nunca pensei Eu nunca sei Eu nunca pensei O que é isso? E a vida é chão pequena E o que não há alimento Eu me alegro Eu te acudo, eu te falo E a vida é chão E a vida é chão E o que não há alimento Eu me alegro 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 Para trazer uma palavra profética Para essa cidade Deus vai mostrando demônio Para estar em principado Nessa casa Que o nome seja glorificado Através dessa palavra profética Que será agradável Por essa igreja Com o nome de Deus Toma 10 Eu convido a você A estar conosco Hoje à noite A partir das 19 horas O grande fundo festivo União e a juventude Com ação Com a 10 Aonde estaremos ouvindo A poderosa palavra de Deus O Senhor Jesus estará falando Fortemente ao seu coração Um projeto maravilhoso Na tua vida Na tua família O Senhor tem um projeto maravilhoso Na tua família Vem lá Ouça a palavra de Deus Adore o Senhor conosco O Senhor está lá fazendo Os prodígios, milagres, maravilhos Na tua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos estar agradando Vem irmãos Só Jesus Cristo E Deus é por nós Ele é por nós Agir em Deus Ele é por nós A vitória é nossa Ele é por nós E os jovens que estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Vamos para a paz Estão aqui 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 Aleluia Assembleia de Deus Toma a Bésbio A Bésbio Está tarde Está nas ruas O nome do Senhor Por isso Amado ouvinte do Evangelho Estamos nas ruas Deste bairro Desta cidade Trazendo uma palavra profética Para a tua vida Você que está frito Você que está Aleluia Você que está frito Você que vive a vida vazia Você que não tem a alegria do céu Você que não conhece Jesus Você que não nasceu de novo Você que não tem esperança de vida eterna É uma palavra transformadora para a sua vida Aleluia Vem cá Hoje a partir das ruas Que não tem esperança de igreja Que não tem esperança de vida Metem o Senhor No amor de Jesus A gente não Não quer que salvação da família Porque o Senhor Jesus De não precisar dançar a tua alma Ele está para os caídas de bora Pusca ao Senhor Enquanto se pode achar Em vós some Enquanto está perto Glória a Deus Assembleia de Deus Com a décima Estas ruas desta cidade Para o Bradar Proclamar o evangelho puro Genuíno, cristal lindo Porém verdadeiro Eficaz, poderoso, transformador Sobre a tua vida A palavra de Cristo O evangelho de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Aleluia Hoje a partir das 19 horas Grande festa na cidade de Deus Cabeça Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto